Vem comigo à rua Maria Vem ver o minho, alegre e franco De verão verdinho, de inverno é branco Se vens ao minho, não percas nada Vai ver à noite, a desfolhada Há no minho uma menina Que por mim tanto suspira Alegre, fresca e ladina Quando anda a dançar o vira Vem ver o minho, alegre e franco De verão verdinho, de inverno é branco Se vens ao minho, não percas nada Vai ver à noite, a desfolhada Se vens ao minho, não percas nada Vai ver à noite, a desfolhada Vem ver o minho, não percas nada